Hoje a Fiocruz completa 122 anos. Esta semana o repórter Brasil Tarde exibe uma série de reportagens sobre a fundação que contribui e muito na promoção da saúde no Brasil. Vamos mostrar hoje a importância da instituição na pesquisa e na fabricação de remédios e vacinas 100% nacionais. Desde 1900, os pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz elaboram estudos em busca da cura de doenças. Todos os anos, cerca de 800 artigos científicos são produzidos. Trabalhos que permitem a criação de novos remédios e vacinas. Os temas de pesquisa são sempre os temas desafiadores. No momento, por exemplo, a gente tem a Covid como um grande tema de pesquisa. As demais viroses, então temos dengue, zika, chikungunya, meningites, hepatites, são viroses importantes, as viroses ambientais, a vigilância ambiental. Temos toda a parte de microbiologia, de parasitologia, temos as doenças negligenciadas. O Instituto tem uma gama de atividades de pesquisa, todas alinhadas com as necessidades da ciência do país. Atualmente, o Instituto Oswaldo Cruz tem mais de 400 pesquisadores com doutorado. Ao longo da história, os cientistas da instituição colecionam diversas conquistas, como, por exemplo, a erradicação da varíola no Brasil e a descoberta da doença de Chagas. Atualmente, uma vacina desenvolvida aqui está sendo testada para combater a esquistossomose e a faciolose. Esquistossomose é a doença humana, a faciolose é uma doença que atinge mais o gado. Ela foi até muito, não só foi bem avaliada, foi a melhor avaliada pela OMS para entrar em ensaio clínico, como foi depois, enfim, discutidas em várias instâncias internacionais, em comparação com outras. A Fiocruz pesquisa e também produz. Em biomanguinhos, são fabricadas vacinas que atendem toda a rede do Sistema Único de Saúde. Parte da produção brasileira também é exportada para mais de 70 países. O trabalho, realizado pelos 2.300 profissionais, faz com que a instituição seja um dos maiores centros de produção da América Latina. Nos próximos anos, biomanguinhos vai ganhar um novo complexo industrial capaz de fabricar 120 milhões de frascos de vacinas por ano. Lá a gente vai fazer o processamento final. Processamento final é quando você pega o IFA, que a palavra é mais conhecida, que é o produto bruto, e aí faz a formulação, envasa, faz a rotulagem, embalagem. Muito melhor você estar gerando emprego aqui, você estar gerando divisas para o país do que estar importando produtos que são produzidos em outros países. Além das vacinas, a Fiocruz também fabrica remédios. O laboratório de farmanguinhos é o maior fornecedor de medicamentos do governo federal. Ele tem capacidade para produzir mais de 2 bilhões e 500 milhões de comprimidos por ano. São 33 tipos diferentes de remédios que saem das linhas de produção de farmanguinhos. A gente foca principalmente em doenças negligenciadas, tem a tuberculose, a malária. Nós temos medicamentos mais antigos, que são utilizados ainda, são necessários para a população. E temos também medicamentos de ponta, que são inclusive associações, às vezes, de dois princípios ativos no mesmo medicamento. Temos essa condição hoje para tratamento da AIDS, temos essa condição de associação de dois medicamentos para tratamento da tuberculose também, que facilita muito a adesão do paciente ao tratamento. A produção nacional gera autonomia para o governo federal, que não precisa depender de outros países. E ainda reduz os gastos, porque é mais barato fabricar do que importar. Para Carlos Gadelha, que coordena o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, o investimento em saúde é fundamental para o bem-estar da população e também para o desenvolvimento econômico. Saúde é desenvolvimento. A gente está propondo que um dos motores do desenvolvimento do Brasil no século XXI seja a saúde, seja o complexo da saúde. Isso, de um lado, gera emprego, renda, permite a gente crescer mais, ampliar o PIB, ser inovador e, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade real para que a gente tenha um sistema universal que seja equânime, integral e que atenda a todas as brasileiras e brasileiras. Parabéns, Fiocruz. Amanhã vamos mostrar a importância da integração nacional da Fiocruz para promover a pesquisa e o ensino, principalmente quando se trata de doenças negligenciadas. e depois a gente manda a partir do shopping letras. Vamos lá.